A Organização Mundial da Saúde aponta o suicídio como um problema de saúde pública. Para alertar sobre o risco, setembro foi escolhido como o mês para a campanha nacional. Em Paulista, teve ação educativa logo no início da manhã. Foi assim, no maior alto astral, que o setembro amarelo foi lembrado aqui em Paulista. O pátio da unidade de saúde Arthur Lundrigue II serviu para essa turma do Saúde em Movimento mexer o corpo. Também teve palestra, ministrada pelo psicólogo Eduardo Jorge, tratando do assunto, que ainda é pouco debatido, a prevenção do suicídio. O psicólogo lembra que é grande o número de pessoas que decidem tirar a própria vida. Aqui no Brasil, 11 mil pessoas infelizmente se matam todos os anos e muitas pessoas invitam de falar nisso porque é algo que é tenebroso. Mas a gente fala sobre, a gente não só previne o suicídio, mas também promove a saúde. Por isso, o município teve essa iniciativa de promover ações que sirvam como um alerta. A gente chama de setembro dourado, está dentro do calendário do Ministério da Saúde. E o município do Paulista vem abordando essa temática que até um tempo atrás a gente não falava, não discutia. E hoje a gente vem vendo um número muito grande, inclusive de jovens cometendo suicídio. E a população tem crescido muito em número de pacientes com depressão. Quem participou das atividades entendeu o quanto é importante conversar com alguém que esteja enfrentando problemas com sintomas de depressão. Dona Dalva, 62 anos, não só aconselha, como exerce a arte de viver bem e feliz. Nada de pensamento suicida. A minha vida é importante mais do que tudo. Por isso que eu sorrio direto, eu só vivo sorrindo. Quero chegar aos meus 70, 80 nessa alegria.